Liberdade de sonhar e de cantar, de ser criança e de rir e de brincar Já chegou a liberdade e pôs todo o medo a andar Somos livres de viver, somos livres de pensar e de falar 25 de Abril, oh yeah Somos livres de pensar, somos livres de falar 25 de Abril, oh yeah